E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Tentar fazer um profit na moral agora, bora. Ainda olha a leitinha, 100 vai virar 140. Uma caixa saulo, guys? Quem confia numa caixa saulo? Atualizada. É, vai dar de abrir ainda uma Hyper Bish. É Hyper Bish não, é aquela lápis da velha. É Hyper Bish. É que eu estava vendo aqui o site ali. Nossa, o foda é que foi 5 gritos em sequência agora. É 25% de dar certo, né, caixa saulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 5 dólares. Eu quero que dê ruim 3 vezes. 3 vezes 1. Maravilha. Então já teria dado ruim na caixa saulo. 2. Maravilha. Maravilha. 3. Maravilha. E agora é caixa saulo. Ou esquipa mais 1, clã. Só mais 1. 5 gritos sequencial. Maravilha. Maravilha. Mais 1. Agora a gente vai na caixa saulo. C caixa saulo. Uh, 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 uh. Tá lá. É caixa saulo. Porra. C caixa saulo. C caixa saulo. C caixa saulo. Aí, pô. Não tem essa faca, porém, deu umas opções interessantes aqui, hein? Vamos. Qual que tu quer? Xandinho. Se ele já tiver faca e luva, a caixa e Haddon é uma boa opção. Ah, ele não tem nada. Deixa eu ver se ele pode receber. É, ele pode receber. Se ele não tem nenhuma faca e nenhuma luva, já é inviável pegar uma caixa pra ele. E uma alfa. Então vai ter que ser faca ou luva. Só que entre faca e luva, eu acho que o maior dream de quem joga tem um tesão maior numa faca do que numa luva. Então, já eliminou a luva também. Duas luvas. Considerando que tá vindo CS2 aí, Shadow Marble Fade. Uh, é caixa saulo. E, mano, sem nada a mais, ele não sairá. Vamos em caixinha. Vamos mais caixinha. Vamos lá, cara. Azimov. 10 Azimov. Veio nada. Mais 10 Azimov. Veio nada. Maravilha. Mais 10 Azimov. Veio nada. Agora eu vou... Mais 10 Azimov. Mais 10 Azimov. Veio nada. Maravilha. É isso mesmo que eu não queria. Volto aqui. 33 dólar. Uma caixa covert. TI. 21 dólar. Nossa, essa headshot aqui seria o dream. E agora, com 11 dólares, um tiro numa luva. Foda-se. 14% fé. Não veio. Mas tá bom. Tá coisa linda, mané. Tá coisa linda, 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 linda. Mais uma M4 aqui pra tu. Então já temos Shadow Marble Fade e uma M4 dessa daqui. E essa faca tá lindíssima no CS2. Lindíssima. Ela vale aqui, ó, 1.423 reais. Ou seja, quase... Pô, quase 300 dólares essa faca, tá? Linda, linda. Mostra ela no CS2. Vamos lá, rapidinho, então. Ah, hoje eu vou de caixa sal. O caixa sal é a melhor que tá tendo. A caixa sal é como se fosse um take e não sai sem nada, né? A caixa custa 114 doll. É 25% que tem chance de vir faca. E 75% de vir, no mínimo, 30 dólares, que é a 5-7. 80, né? 81. 81 dólares. 81. Então 81 virou 200 e... 200 e... 300, né? Que a gente, porra, viu aqui no valor da Steam. 300, praticamente. Pra mostrar a faquinha aqui no CS2, ó. Olha como tá linda essa faca, guys. E, tipo, fora que dentro do jogo é outra parada, né? A gente já percebeu isso. Inspecionando aqui dá pra ver que ela tá linda. Mas dentro do jogo tá mais ainda. Então, tipo, além de tudo isso, além do profit que a gente fez na conta do inscrito, vamos supor que esse dinheiro tivesse sido ele que tivesse depositado, ao invés de eu depositado na conta dele. Ele ainda ia poder participar do sorteio relâmpago da live de hoje. Do sorteio mensal, tudo com... Com 100 dólares. Só que como fui eu que depositei pra ele, ele só pode participar do mensal. Então, tipo, é vantagem atrás de vantagem, velho. É vantagem atrás de vantagem. Parabéns aí, ó. Tamo junto demais, Xandinho. CSIGO.NET com o bom sonho. 100 dólares virou mais de 300. Ai, coisa linda. Então esse vídeo aqui acabou. Mas é por isso que você tem que parar de ir profite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo, porque com certeza nele tem mais profites do que só esse, assim como em todos os vídeos dele. Mas ele quer uma print string, guys. Ele quer uma desert eagle print string. Mas só daqui de 68 já é field tested, já vem... Na real que é de 50 já é field tested, não? Ué. Como é que pega mesmo? Tá legal, né, clã? Pá. Pá. Ué. Caralho, mané. Então toma, pô. E, mano, na moral, pensando assim em kit de uma skin específica, tipo kit azimov, o kit print string, na minha humilde opinião, é o kit mais bonito que tem, mané. E agora, sobrou 145 dólares. Vamos fazer uma paradinha aqui. Eu quero 7 red. Ó, chegou a M4, ela veio Battle Scarred e chegou a Desert Eagle, que veio Minimal Air. A Desert vale R$362,00 e a Battle Scarred vale R$643,00. Então só aqui, mané, já temos R$1.000,00. R$1.000,00 de print strings. E pagou. O 3 oitão pagou também, mané. E agora, a gente vai abrir a caixa HyperNight. Ai, veio a Golden Coie de 37, tá bom. E agora, a gente vai abrir a caixa HyperNight. E agora, a gente vai abrir a caixa HyperNight. E agora, a gente vai abrir a caixa HyperNight.